Fala galerinha, professor Nathan Gama mais uma vez aqui no canal Dica do Gama passando para resolver mais uma questão aí do nosso Enem 2020 uma questãozinha aí bem bacana como vocês podem visualizar conosco, é uma questão envolvendo em cone, como vocês podem visualizar aí na imagem que veio nessa questão acompanha comigo a resolução e vem conosco aqui a aprovação com a dica do Gama, tá bom? O que ele estava falando nessa questão? Vamos lá aqui analisar comigo Ele diz assim, no período de fim de ano o síndico de um condomínio resolveu colocar um post, uma iluminação natalina em formato de cone lembrando uma árvore de natal, conforme a figura 1 e 2 e aí você já verifica pessoal na sua imagem a seguinte estrutura, você está verificando aqui comigo que tem uma altura de 3 metros a árvore deverá ser feita colocando-se mangueiras de iluminação consideradas segmentos de reto de mesmo comprimento são as famosas geratrizes aí do meu cone a partir de um ponto situado a 3 metros de altura do post até um ponto de uma circunferência de fixação no chão de tal forma que esta fique dividida em 20 arcos iguais o post está fixado no ponto C, que é o centro, perpendicularmente ao plano do chão e aí ele pega e fala o seguinte, para economizar ele utilizará mangueiras de iluminação aproveitadas nos anos anteriores que juntas totalizam um pouco mais de 100 metros de comprimento ou seja pessoal, ele está só me oferecendo mais informações, mais números como vocês podem verificar dos quais ele decide usar exatamente 100 metros e deixar o restante como reserva para que ele atinja aí seu objetivo o raio em metros da circunferência deverá ser de quanto? pessoal, bora aqui comigo ele quer saber quanto é essa distância pessoal, se eu tenho aqui, isso aqui vale 3 e ele quer saber quanto é o raio então aqui, 3 quero saber quem é o raio então eu preciso saber quem é a minha geratriz que é exatamente esse pedacinho aqui pessoal, ele falou para mim exatamente que eu tenho aí 100 metros ele falou bem aqui assim, 100 metros de comprimento dos quais ele vai utilizar e tal e ele coloca que é dividido em 20 arcos iguais ou seja pessoal, se eu pegar esses 100 metros e dividir em 20 arcos iguais pessoal, o que eu vou ter? eu vou ter exatamente 5 metros de cada corda cada medida que foi colocada, esticada lá do poche até a base tem 5 metros pessoal, se eu tenho 5 metros que é exatamente a minha hipotenusa portanto, chego aqui na conclusão do meu triângulo mais famoso de Pitágoras o triângulo Pitagórico o triângulo 3, 4, 5 então o meu raio aqui pessoal é exatamente o 4 item A de aprovação questãozinha aí ó bem bacana bem simples e rápido da gente desenrolar aqui conosco então, galerinha curta o vídeo compartilha com seus colegas e tamo junto aqui ó dica do Gama mais uma vez um grande abraço tchau tchau